Agora indo para esse lado que você se colocou, da política, uma dúvida que o Marcelo até colocou, em relação à mão de obra dessa nova onda imigratória que a gente tem, qual que é a sua ideia de como ela pode ser melhor aproveitada no Brasil, e em São Paulo especificamente? Dos imigrantes, não só os que a gente chama de refugiados, mas dos imigrantes em geral, dessa nova onda imigratória que a gente está tendo, como que essas pessoas e essa mão de obra pode ser melhor aproveitada no Brasil, mas mais especificamente em São Paulo. Em São Paulo, a gente acabou de falar muito de economia, da importância de presença dos refugiados imigrantes aqui, de como que eles ajudam a economia do país. Então, assim, nós como podemos garantir que realmente, nós como podemos negociar ao sentar, ao explicar para os políticos a importância de políticas públicas, garantir a regularização migratória dessas pessoas, que realmente nada menos, nada mais do que estamos contando agora, o histórico. A gente precisa, em primeiro lugar, regularizar essas pessoas, tem muitas pessoas que estão indocumentadas, como a gente falou, mas mesmo as pessoas que estão agora pequenos, empresários, empreendedores. Então, trabalhar com programas de capacitação, o refugiado imigrante chega com muita sede de oportunidade. Ele quer uma oportunidade. Então, como que nós podemos, quanto Brasil, quanto brasileiros estamos recebendo essa população, a gente pode trabalhar com as experiências que eles já têm, a formação acadêmica que eles já têm para revalidar seus diplomas, se não tem... Tirando-se burocracia, o que é um engenheiro civil na Síria ou no Congo e um engenheiro civil aqui? Você vai ver os números do parafuso igual. Vai calcular o quanto de cimento lá. Montar um ponte, sabe? Tudo igual, o cimento é igual. A questão é o quê? Pensando nessas mãos de obra, não somos médicos, não somos advogados, não somos empreendedores, somos uma mão de obra, somos professores. Então, trabalhando com essa população que já é capacitada do seu país de origem, regularizar trabalhando nela, você vai ver como o Estado de São Paulo vai evoluir muito. Só a gente pastar, temos uma mão de obra muito gigante, 57 da população migratória do Brasil estão no Estado de São Paulo. E dá para a gente realmente... Eu vou citar uma coisa para o Marcelo aí. Uma amiga minha implementou na empresa multinacional americana, que chama Dynamic Air Net Baia. Implementou um distão, chama distão humanizada. Uma pena que ela não está aqui. O que é distão humanizada? Como que nós podemos ter uma empresa, um dono de empresa, um sistema, como que nós podemos ter um relacionamento com esses funcionários? E como que nós podemos deixar eles trabalhando com amor, com prazer, para eles produzirem mais, mais de um diálogo, de uma distão que chama distão humanizada. Então, esse é um trabalho que eu fui visitar essa empresa americana, multinacional, vi o trabalho que está sendo desenvolvido, esse minha amiga ganhou alguns prêmios, e um assunto muito gratificante. Agora, olha o que acontece com alguns refugiados imigrantes. Eu estou ligado com um projeto sigiloso, resgatar população em situação de um trabalho escravo. Alguns empresários, pegam esse refugiado que tem corpo forte, pegam essa pessoa que tem uma força física, pegam essa pessoa que tem um conhecimento, sabe o que? Não, não, beleza não tem nada. Agora, ele quer assinar aí, não, pelo amor de Deus, Chicão. Chicão. Vamos lá. O que ele está fazendo? Está fazendo assim, Diba, aproveitando que essa pessoa indocumentada, vou aproveitar que também não vou registrar ela, eu vou dar para ela um salário mínimo, ao menos salário mínimo, em troca de lugar, comer e dormir. E nós resgatamos muitas pessoas do Brás, trabalham em baixa, no subsolo, de pessoas que estão trabalhando, depois dormem no mesmo lugar. Então, tem muitas pessoas, o seu direito está sendo violado. Essas pessoas, por falta de políticas que garantem esta população, poderiam realmente produzir melhor, trabalhar mais, ajudar a economia, mas para aqueles que fazem as coisas com má fé, aproveitam, que uma maldobra, o cara mal fala português, o cara está sem documentação, então ele está sem direito, nada. Então, assim, isso que a gente tem que parar, esse é um escravo moderno do que o Brasil tinha antes. o Brasil tinha antes. O Brasil tinha antes. Obrigado.